MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR DE BEM COM A VIDA E DE BEM COM A VIDA NÃO É TER O MELHOR TRABALHO, O MAIOR SALDO BANCÁRIO, O COMPANHEIRO MAIS BONITO O BRILHO DO SORRISO O ESTAR DE BEM COM A VIDA É QUANDO VOCÊ SE ENCONTRA CONSIGO MESMO É QUANDO VOCÊ NÃO SE QUEIXA MAIS DE SER ATRASADO POR OUTRAS COISAS QUANDO VOCÊ ENXERGA E AFASTA DE TI PESSOAS QUE LHE INVEJAM OU NÃO TE PÃO PRA CIMA QUE SÓ TE SUGAM E NÃO TE ELEVAM É QUANDO VOCÊ TEM COISAS COMO O TRABALHO QUE JÁ PERDEU O GÁS OU CARRO QUE VOCÊ JÁ NÃO AGUENTA MAIS USAR E OS PEGA E FAZ ALGO PARA MUDAR E SIMPLESMENTE SER PASSIVO O ACOMODADO ENTÃO, MEU AMIGO, MINHA AMIGA, LEMBRE DISSO NÃO DEIXE QUE NADA, NEM NINGUÉM APAGUE O BRILHO DO SEU SORRISO BRILHO E MAIS, CADA DIA MAIS, SEMPRE MAIS VAMBORA SORRIR? MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR